Essa vida é um sopro Eu sou assim, com a simplicidade que a vida me ensinou Cada dia que nasce, peço ao Senhor A força pra ir mais além Eu sou assim, assim do meu jeito, pé no chão Guerreiro, alegre, bom coração Não devo nada a ninguém Eu vou assim Sempre fazendo e desejando o bem Sempre colhendo o que plantei também Seguindo meu rumo e minha estrada Essa vida é um sopro Não se leva a nada Somos todos iguais Nessa grande jornada O caminho é de luta e de paz E eu não desanimo jamais Essa vida é um sopro Não se leva a nada Somos todos iguais Somos todos iguais Nessa grande jornada Eu sou assim, com a simplicidade que a vida me ensinou Cada dia que nasce, peço ao Senhor A força pra ir mais além Eu sou assim, assim do meu jeito, pé no chão Guerreiro, alegre, bom coração Guerreiro, alegre, bom coração Não devo nada a ninguém Eu vou assim Sempre fazendo e desejando o bem Sempre colhendo o que plantei também Seguindo meu rumo e minha estrada Essa vida é um sopro Não se leva a nada Somos todos iguais Nessa grande jornada O caminho é de luta e de paz E eu não desanimo jamais Essa vida é um sopro Somos todos iguais Somos todos iguais Nessa grande jornada O caminho é de luta e de paz E eu não desanimo jamais Essa vida é um sopro Não se leva a nada Somos todos iguais Nessa grande jornada O caminho é de luta e de paz E eu não desanimo jamais Eu sou assim